Começa hoje a série de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o momento da população apresentar propostas e debater prioridades do orçamento do ano que vem. Especialistas falam sobre a importância da participação popular. Rua Argentina, Vila Elisa, Ribeirão Preto. É apenas mais uma via do bairro em péssimas condições. Por aqui não existem calçadas, asfalto e galerias pluviais. As tubulações aguardam o retorno das obras, que foram paralisadas há quase um mês. Só que essa interrupção no serviço já tirou o sossego dos moradores da área. Começou a obra, parou no meio do caminho, agora está aí. Nem entra e nem sai do bairro. Difícil assim? Está muito difícil. O presidente da Associação dos Moradores da Vila Elisa já fez vários protocolos para tentar solucionar o problema. Agora a esperança é com a realização das audiências públicas da LDO. Como representante do bairro, ele já foi convocado para o encontro e espera reunir o maior número de vizinhos para cobrar melhorias para a área. Aqui quando chove, até para você andar de a pé é difícil. Então como é que você vai tocar uma condução, um caminhão, por exemplo, para descarregar o material nesse lugar aqui? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece metas e prioridades para o próximo ano. Seria como planejar o orçamento de 2017. O objetivo dessas reuniões é tornar público as verdadeiras necessidades de cada bairro. Se um plano precisa de ideias, uma cidade precisa de um orçamento. É o orçamento também que vai dizer o que se prevê arrecadar dessa sociedade para se gastar. O orçamento, na minha opinião, é a peça mais importante de uma sociedade em termos de governo, em termos de Estado, planejamento público. Ele afeta a vida de todos no dia a dia. Serão cinco reuniões abertas para ouvir a população. A primeira será realizada hoje, às seis e meia da noite, na Escola Estadual Infantil Zilda Costa da Ávila, no Jardim João Rossi. A audiência será direcionada a moradores da Zona Sul. Na próxima quarta, será a vez dos moradores da Zona Leste. Na semana que vem, serão ouvidos os representantes da Norte, Oeste e Centro. Para o delegado do Conselho Regional de Economia, a população precisa participar dos encontros e o executivo precisa incentivar e dar ampla publicidade sobre as audiências públicas. Deveria ser cada vez mais melhor divulgado, de uma forma mais didática para a população, para ela entender a importância disso. E principalmente as entidades de classe, as entidades sindicais, as entidades representativas de setores da sociedade. A prefeitura informou que existe o trecho da rua Argentina. Ele é particular e por isso a pavimentação não foi executada. Diz ainda que já existe um processo em finalização para a transferência desta área ao município.